Foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados um projeto de minha autoria que dispõe sobre a criação de hospitais veterinários gratuitos para a população carente de baixa renda em todo o território brasileiro. Esse projeto vem ajudar muito na questão animal, principalmente para aquelas famílias que não têm como levar o seu animal para um veterinário. A gente sabe que hoje a zoonose também é questão de saúde pública, saúde humana. Cada um real que a gente investe no combate à zoonose, no controle populacional de cães e gatos, a gente economiza 14 reais lá na frente em saúde humana. Então com isso a gente vai poder estar atendendo aquele animal que praticamente é da família da pessoa e que hoje não tem condição. Quem ganha até três salários mínimos vai poder levar o animal para o médico veterinário para ser tratado, vacinado, chipado e castrado, que isso é muito importante, porque hoje a cada casal de cachorros na rua em 14 anos geram 10 mil descendentes diretos. Então a castração é uma política pública necessária e que a aprovação desse projeto vai poder oferecer isso em todos os municípios.